e aí 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 tudo bom com vocês iniciando mais um vídeo de box de pokémon tcg e finalmente olha o que chegou aqui para a gente abrir para vocês a coleção destinos brilhantes que tava aí a coleção polêmica né que quase ninguém tava achando para comprar e que achava para comprar comprou com preço muito alto mas nós conseguimos trazer aqui quatro triple packs um de cada promo diferente para abrir para vocês e antes de começar esse box eu gostaria apenas e agradecer a loja parceira cara que nos enviou esse produto totalmente de graça então eu gostaria de agradecer bastante aí a loja o tal história beleza muito obrigado por ter enviado aí para gente esse produto para a realização desse vídeo e se você quiser adquirir esse produto eu sugiro que você vá lá na loja e parceira do canal e adquira já o seu agutar o story é parceiro do mercado livre tendo toda a sua logística integrada com eles e eu vou deixar aí o link deles na descrição para que vocês possam ser redirecionados para a loja e fazer as suas compras de pokémon lembrando que não tem só destinos brilhantes tem vários produtos selados de várias coleções de pokémon inclusive já estão fazendo pré-venda da coleção que tá para chegar aí a espada escudo 5 estilos de batalha então vou deixar aí o link na descrição confere lá a loja deles lembrando que se você tá comprando na loja deles você tá ajudando o canal aqui da gente para continuar essa parceria aqui e eles enviando produto para gente tem valeu e sem mais delongas já peço aí para você deixar o seu like se for por aqui se inscreve no canal e para compartilhar com seus amigos que agora tá na hora do box de destinos brilhantes beleza bora lá antes de começarmos os buches sair para vocês a as cartas promos e vem em cada um poder dele e para você está aí como a gente ganhou de presente isso aqui então tá aí o presente para vocês o código para essa carta do dedo no pokémon tcg online temos também o mister vai de galá e quem pega aí de vista se com ele no online a sua coleção o bonel b também tá aí o código dele para quem quiser se a gente vê presente vocês também ganham então tá aí poltergeist e o seu código para o pokémon tcg online e eu sei que todo mundo tá doido para ver logo é essa esse é um box então vamos lá ver se a gente consegue tirar algo interessante aqui vamos começar pelo velho e bom charizard b-max shine abre buchas de coleção novíssima cara é muito bom então temos aqui o chito ou vive niquet um toque lá espada enferrujada e o começamos com um green sol vem chá em cara muito boa já como abrimos o vídeo com um chai muito bom então vamos separar aqui e tá aí para vocês o código desse booster no online o próximo booster a roupa aqui tem dois lembrando que essa coleção a maioria das cartas delas são focadas em coleção em colecionadores mas você ainda encontra algumas que vão poder ser usadas aí nos competitivos temos o rolete que o fente espinarak é o negócio espada enferrujada opa tem mais coisa aqui é o que o opa cara sempre cross vivex shine hahaha muito bom cara o chai atrás do outro tá aí para vocês o código online próximo nosso booster agora o booster agora o booster do toxic city temos um chinks rolete um weave toalha da equipe eo um rotten e uma carta Q-Fat revés holográfica vamos separar aqui tá aí o código para vocês Vamos agora para o do Corviknight Temos o Gossip Flu Kufan, Brookin Rotten, opa, opa Que é isso, que é isso? Dito V É o Dito aí do Street Fighter, da do Shoryuken Então, outra Rara, cara, o Dito V Cara, muito obrigado Aí, ó, Guta Store, mandando Triple Packs Premiados para a gente Tá aí o código para vocês Kufan Spinarak Snow Treinador de Ginásio Pesquisa de Professores E uma Energia Porque ninguém é de Ferro Então aí, código para vocês Temos a Rossi, outro elefante Cheatou Cremorant O Macaco Opa, cara O que é isso? O que é isso aqui? Quem é? Quem é? Opa! Lapras V-Shard, meu garoto Isso é que eu chamo de Triple Pack, cara Toma aí para vocês Divirtam-se com esse booster no online Ainda temos Três Seis Ainda temos seis boosters Agora vai outro do Charizard aqui Temos o Niquet Temos o Niquet Rowlet Trapinch Tropius Treinador de Ginásio E uma carta reversa holográfica Que é o Rotom E para vocês aí O código online Temos o Capofim O Glutaflu Rowlet Rotom Opa! Tem outro Shine Outro Shine E quem é? Quem é? Outro Dito V-Rotom Boa, meu garoto O Dito do Street Fighter O Shoryuken Tá aí para vocês O código Abraço, Dave Morpico Caquinha Rossi Lucho Celebi Também é bom esse Celebi Ele é a A carta rara do booster Tá? Então estão aí para vocês O código online Ainda temos Três boosters Correspondente aí A um Triple Pack Colfim Rossi Grooke Dartrix Rotom Opa! Veio outra coisa aqui O que é isso aqui? O, o Psíquico Ah! É o Indie V É o Teletubb aí Da galera Outra Ultra rara V E Shine Cara Tá aí para vocês O código online Dois últimos Boosters Já vi alguma coisa aqui Hein? Tem, tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa Tem um Rossi Um Grooke Morpico Espada Enferrujada O cara de bola Tá apresando para o meu deck E o que é que é isso aqui? Raio de Vingança Quem é? Oh! É o Dubow V Shine Cara Essa aqui brilhou Foi muito Shine Full Art E tomo aí para vocês O código online É isso aí Vamos finalizar Esse emboss O último boost aí Dos destinos brilhantes Enviado para a gente Pela Goodout Store Se você quiser comprar Se você quiser comprar Seus produtos de Pokémon Acesse o link Na descrição Snow Pilfant Grooke Tropius Treinador de ginásio E para finalizar Uma carta Glossifur Reveste Holográfico Tá aí para vocês O código E o que é interessante É que só vieram De Reveste Holográfico Essas três cartas E o restante Foram essas Ultras raras aqui Então é isso aí pessoal Chegamos ao final De mais um vídeo De unboxing Pokémon Esse aqui brilhou demais Em quatro triple packs De destinos brilhantes Nós conseguimos Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete ultra raras E todas elas Cartas V e Shine Então se você gostou Desse vídeo Eu já peço para você Ir deixando aí O seu like Se for novo por aqui Se inscreve no canal Confere lá O site da loja Goodout Store Que enviou para a gente Isso aqui E aproveita também Segue eles lá Nas redes sociais Que vão estar aí Também na descrição Do vídeo Beleza E lembrando que Comprando lá Você também está ajudando Aí o canal Ok Desde já Muito obrigado Por ter assistido até aqui E não se esqueçam Que no final O que importa é a diversão Até o próximo vídeo E valeu